Lagoa dos Porcos, lá em Gararu. O problema também é sobre a situação da fiação melétrica. Mas veja o vídeo que foi gravado por um telespectador, onde ele mostra a condição do poste. Põe na tela aí, vá. Estou falando aqui do povoado Lagoa dos Porcos, município de Gararu. Veja a irresponsabilidade da empresa Energiza, que já foi comunicada por diversas vezes sobre postes ainda de madeira que passam ainda fios de alta tensão. Como vocês podem verificar, poste de madeira, existem cerca de 4 a 5 postes ainda, o fio de alta tensão passando por cima de uma casa aqui do povoado. E fique pasme, o fio que vai para a rede de alta tensão, ele é escorado por um galho, sei lá, pedaço de árvore. Essa é a situação aqui no povoado Lagoa dos Porcos, município de Gararu. E pedimos aí que a Energiza resolva de imediato esse problema, antes que aconteça uma nova tragédia. Isso aí fica na Lagoa dos Porcos, em Gararu. Se você tem problema como esse, pode gravar o seu vídeo e encaminhar aqui para o Balanço Geral. Você tem um poste de madeira, e além do poste de madeira, tem um pé de pau, que não é nem um poste, é um pé de pau, que escora os fios que vão alimentar uma residência. Isso na cidade de Gararu. Então, a nossa produção está entrando em contato com a Energiza, que tem todo o direito de se manifestar no programa, mas é preciso dizer alguma coisa de concreto. Eu tenho certeza que naquela casa, que o fio está chegando escorado por um pé de pau, a continha chega naquele papelzinho bonitinho de plástico, com aquela marronzinho, né? Aquele papelzinho da conta chega bonitinho. Agora, infelizmente, a energia está chegando daquela forma.